A escola estadual Antônio Ferreira Guedes foi uma das primeiras no interior do estado a ser contemplada com a internet 5G. E nessa quinta-feira, dia 22, o ministro das comunicações, acompanhado da CEO da SpaceX, Guani Shotwell, visitaram a escola. O ministro falou da importância da internet em áreas rurais. É algo fenomenal, extraordinário. E agradecer a Starlink por isso. São várias empresas satelitais que estão cobrindo a Amazônia. Já tem a ViaSat, que tem uma cobertura aqui em milhares de localidades, várias escolas. Agora também a Starlink entrando, outras empresas também entrando. A secretária de Educação do estado, Cuca Chaves, destacou o que significa a tecnologia para essa nova geração. A escola já tinha um sinal, mas um sinal que realmente não atendia as necessidades que nós gostaríamos. A gente dependia de um sinal com retorno muito lento. E poder ter uma velocidade, poder ter uma qualidade como essa aqui hoje, na visita do ministro Fábio Farias, nós vamos poder observar numa qualidade de velocidade muito rápida, é um ganho extraordinário para a educação. E a nova internet 5G refletiu na vida dos estudantes, como é o caso de Renan. A internet melhorou bastante, né? Porque antigamente a internet daqui não era tão boa assim. Agora que chegou a nova internet, agora está dando... melhorou bastante. Para a professora Inês, o ensino em sala de aula se aperfeiçoou bastante e vai melhorar ainda mais com a nova conexão. Para nós foi uma importante conquista, pois não tínhamos disponibilidade de uma internet compatível para as nossas pesquisas. E com essa internet 5G, certamente nos tornou muito essencial para que possamos fazer nossas pesquisas, para administrar nossas aulas. Responsável por levar a internet aos lugares mais distantes é o fundador da SpaceX, Elon Musk, que falou por videochamada com o ministro e com todos os presentes no evento. A tecnologia 5G implementada na escola vai beneficiar 167 crianças e também aprimorar a educação no Amazonas. Transcrição e Legendas A M